Vamos beber, depois cantar em voz alta Que o vinho da carinha faz animar toda a volta Se inscreva no canal 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 E está aberto desde 1934 Mas o meu pai é polonista em 1950 Portanto, 34, 65, 70, 80 anos quase É muito tempo Qual é o papel, hoje em dia, antigamente eram tavernas Agora passou a ser cafés Qual é o papel de um café no cotidiano das pessoas, na sua opinião? O papel? A distração, o conviver, o encontro de amigos Sim, às vezes é um encontro de amigos e beber um café e tomar uma cerveja Assim como aqui à noite a ver futebol É verdade A senhora recorda-se como é que nasce aqui o João da Silveira? O seu pai contava-lhe a história do nascimento deste café ou não? Este café, isto era mercearia Era mercearia líquidos Agora que podemos fazer o café porque eram as duas coisas antigamente Podia-se vender ao balcão vinho e bebidas Mas era uma mercearia Continuam a passar muitas pessoas aqui? Ah, menos já Também está muita gente imigrada Quando era o tempo das obras E assim as pessoas Vinham em maior quantidade Em maior quantidade Os fregueses são certos ou há sempre gente nova a entrar aqui no João da Silveira? Às vezes há uns novos Às vezes aparece caras diferentes Mas tens sempre os nossos certos Exatamente Sim, muitos anos Portanto, acha que a situação económica atual Vem diminuir a fluência aqui no João da Silveira? Ah, menos Já não é o que é, não é? O que é que... Mas de qualquer maneira vamos andando Vai-se andando, já não é mal Sim O que é que hoje em dia dá mais aqui no João da Silveira? Dá mais o café ou dá mais a mercearia? Ah, o café, sem dúvida Do café A mercearia é um complemento? Sim Só por uma coisa que fala a outra pessoa A pessoa está ali bem aqui e busca um pão O café hoje em dia é motivo de distração entre as pessoas Ou com as várias opções que nós temos no dia-a-dia Já se relega o café para um segundo plano Quando se trata de conviver com os amigos e de se distrair um bocadinho Qual é a sua opinião? A opinião, pois, é... O que faz o conviver? Uhum Pode tomar um café, mas também aqui as pessoas aqui no hotel Se tem aqui mais pessoas Ah, sim, é verdade, é verdade Sempre vem mais pessoas aqui para comer qualquer coisa Mas tem noção que é um café com estior e um café já característico da nossa terra? Sim, João da Silveira já é conhecido há uns anos É verdade, mas também temos aqui a máquina do Euromilhões, o total luto Ah, ok Também é o que faz mais... Outra característica? Sim, mais um movimento Mais um movimento Já há uns anos também temos isto aqui Há quantos anos o Euromilhões? É, pá, só uma maioria que pode dizer, não sei Mas estávamos meio afissado, não sei? Mas bem... A gente vai conversar... Há uns 20 anos A gente vai conversar, não é? A gente vai conversar, não é? Há uns 20 anos, não é? Pronto, obrigadíssimo senhora, obrigado Você costuma vir aqui muito a região da Silveira ou passa só lá de vez em quando? Bem, todos os dias Todos os dias Qual é para si o papel de um café no cotidiano das pessoas? É o distrair, o conviver... Mas não se amigazinha, não se amigazinha, não se amigazinha, não se amigazinha É fundamental a existência dos cafés... É um bom dinheiro É saudável, na sua opinião? Distrair o povo São usos e costumes que nós também, como clientes, devemos continuar a manter Claro, é fundamental, não é só o trabalho Exatamente, há quantos anos é que vem aqui a João da Silveira? Exatamente Há... Desde os 80 Já há bastante tempo Já há bastante tempo Gosta de passar por aqui e rever os amigos? É um bom convívio, tem bons clientes Primeiro do futuro Vem muitas vezes aqui a João da Silveira? De vez em quando Uhum... Portanto, é uma cliente, se não frequente, de vez em quando De vez em quando É fundamental a existência destes espaços na nossa sociedade? Um café? Acho que sim, acho que é fundamental, é ligação de expressões, não é? Hum... É, acho que é bom, é um convívio... Distrair, conversar... Conversar... De amigos... Muito bom Portanto, é uma instituição, se podemos chamar, fundamental na nossa sociedade, nas nossas freguesias Exato Há quantos anos é que vem aqui, recorda-se? Não, eu não tenho anos Não tenho anos É uma cliente extremamente recente Não, não é recente, mas eu venho quando eu posso, eu venho cá Portanto, quando lhe apetece e quando se sente necessidade de se sentar um bocadinho Exato Comer o seu docinho, beber o seu cafezinho Exato Muito obrigado Obrigado Vamos chegar para trás Pronto, já se chegou, então podemos ouvir ao menos a voz, não? O que é que o senhor quer? Venha há muito tempo aqui a João da Silveira Já há muito bom ano E fazer concretamente o quê? Tomar cafés, vou ao Euromilhões Tem sempre a esperança de um dia ter que deixar de trabalhar, não é? Deixar de trabalhar Deixar de trabalhar Pode ser Há quantos anos é que joga no Euromilhões? Desde que começou E há quanto tempo é que frequenta aqui a João da Silveira? Desde que eu me conheço E se eu conheço o quê? Já há 55 anos para aí? Não Conhecia o Ovalet Sim Já para aqui Assim mais vezes, há 30 anos É um espaço, na sua opinião, fundamental numa sociedade, a existência de um café? Sim, senhores O que é que, na sua opinião, o que é que se deve fazer num café? Deve fazer As pessoas devem fazer aquilo que têm vontade de fazer, não? Conversar um bocadinho Conversar Tomar uma coisa se se apetece Se jogou no Euromilhões ou jogou no Ras Fundamentalmente isso Já falei ali com a sua esposa há um bocadinho Este café já tenho Pelo menos na mão dos senhores Para aí uns 50, quase 70 anos bem à vontade Sim, sim, sim Qual é o placar de um café hoje em dia, na vida das pessoas? Não Papel Não Não Mas de qualquer maneira a gente pode perguntar É a pessoa chegar aqui e distrair um bocadinho Conversar Ver o seu jogo de futebol Agora ele tem que jogar Marca de fé, uma pina e jogando no Euromilhões, os ráspedes Há quanto tempo a que o senhor tem aqui a máquina do Euromilhões? 20 alandos? Não, não Menos? Não, não Não Como diz que há uns 16 anos 16 anos bem à vontade E diga-me uma coisa Muita gente, vem aqui a João da Silveira Sua esposa diz que menos do que vinham antes João Muita gente, isto agora é de senhora Tem que ter emigrado sempre Desde que as obras do hospital não foram dadas por acabadas Por acabadas Na altura da construção do hospital isto movimentava aqui muita gente? Do novo Gente, gente, muito Muitas mais Quando era no dia do Euromilhões Antes de ser Dois dias na semana, só às sexta-feira Aqui muito do lado tinha uma filha de gente até o caminho Ah, engraçado O que é que se vem mais aqui no João da Silveira? O café, a cerveja, a meia-bola A cerveja, o whisky O whisky Vende-se muito whisky Porque está barato o whisky aqui? Não está barato A vontade é muita A vontade é muita A vontade é muita E a vontade de beber também convém, não é? Sim, sim É uma vida que gosta muito do whisky Ok Sim, sim Porque em vez de vender mais do whisky É whisky, sim senhora Muito obrigado, senhor Obrigado, pois Obrigado Obrigado, obrigado Você vai fazer aqui a João da Silveira ou é segredo? Não, eu venho buscar a reforma. A reforma, não é jogar no Euromilhões, não? Não, eu venho tratar da reforma. Mas não se trata da reforma com relação, não? É receber a reforma. É receber a reforma. Já vem aqui há muitos anos? Não. Eu fico aqui fora da minha área. Na sua opinião, qual é o papel de um café no cotidiano das pessoas no dia a dia? É um local de encontro, de convívio também, para algumas pessoas. Nomeadamente as pessoas mais idosas. É fundamental a existência destes espaços nas nossas freguesias? É que sim. Completamente. É um tipo também de distração e há também variar nas nossas ocupações, no nosso dia a dia. Exatamente. É apenas não deixar jogar dominócio e cartas, mas isso é isso. É política do café. É porque... Vamos Pedri nossa. Legenda Adriana Zanotto